Fala rapaziada, Copacabana, reduto da boemia, estamos chegando daqui a pouquinho na casa de um jornalista, olha esse jornalista, é da antiga hein, um dos fundadores do Pasquim, um vascaíno, gigante da colina, já circulou em vários jornais, biógrafo, biógrafo do Ari Barroso, o cara olha só né, olha quanta coisa, sabe quem é? Sérgio Cabral, jornalista Sérgio Cabral, estamos chegando aqui agora, vamos trocar uma ideia com ele e vamos saber tudo que ele tem para nos contar a respeito de futebol, samba e Rio de Janeiro, tomara que vocês gostem. Olá, boa tarde, tudo bem, tudo ótimo, prazer conhecer a senhora, oi, 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 tudo bem, eu sou o seu Chará, vejam bem-vindos, aqui tá ótimo, tá ótimo aqui, vamos fazer aqui então, você aqui, olha só, ele é do Museu da Pelada, maravilha, o senhor é o uma pessoa que a gente tava doido pra entrevistar, há muito tempo, porque o senhor tem uma história linda né, tanto no jornal, no Pasquim, quanto no Carnaval, quanto no futebol né. É, trabalhei muito. Você foi bom de bola? Eu pensei, na minha cabeça, seguro minha cabeça, eu era bom de bola, mas a realidade não existe a verdade. Você é de Cascadura? Eu nasci em Cascadura, mas ficou criado no bairro São Paulo Cavalcantes. E em Cavalcantes tinha muitos campos de futebol? Muitos, uma pena, vi desaparecer de todos, todos, muitos. Por causa de especulação imobiliária? Só de especulação imobiliária, só por causa disso. E tanto que tinha todos os clubes, todos os bairros, na minha infância, tinha o São Clube de Futebol. Cada bairro tinha piedade, tinha um time chamado com piedade, Quintino, tinha um time, e vai lá e por aí é assim. Mas o tempo passou, esses clubes foram desaparecendo por falta de campo, porque o campo era ocupado pela especulação imobiliária. E não tinha também o departamento autônomo? Tinha. Tinha confiança, né, Manufatura. Manufatura. Eram bons times, né? Excelentes times, Manufatura era um time máximo. Agora, qual é a sua posição? Ponta. Ponta? Ponta direita ou ponta esquerda. O ponta direita eu posso imaginar inspirado em quem? Tesourinha. Ah, é mesmo? Tesourinha, é. O ponta esquerda imitava o Chico do Vasco, né? Mas tesourinha antes de ser do Vasco, tesourinha que era da seleção. E por que que virou o Vasco? Fez a questão, não tenho nada que explicasse. não tenho pai português. Não tenho pai português. Enfim. Eu falei, mas foi o campo que baixou na minha alma. Eu falei que o Vasco teve um momento da minha vida que o Vasco foi disputar com o Flamengo, foi disputado em campeão. E eu ainda vi torcer pelo Vasco. Um dos meus amigos, na época, quase todos torciam pelo Flamengo, eu ainda vi ser o Vasco, ser o outro. E não irei, mas fiquei lá para o resto dele. E ficou amigo de algum jogador? Fiquei. Fiquei de alguns. Tipo? Conheceu de Roberto Namich. Roberto Namich, né? Mas conheceu Barbosa? Muito, conheci Barbosa, conheci Ademir. Muito, muito. Ademir, queria trabalhar com ele mesmo. Ah, porque ele foi comentarista, né, também? Foi, foi. Qual foi o primeiro jornal que você trabalhou? Qual o primeiro jornal que eu trabalhei? Era o da noite. Foi o Diário da Noite. E o jornal? Fazia cobertura de... É, foi o Diário da Noite. Os candidatos, por causa do Diário da Noite, me conheceram. É mesmo? É. É mesmo? É. No Diário da Noite? Por causa do Diário da Noite? É, porque eu fui fazer cobertura do concurso de Miss. Ah, tá brincando. E ela era candidata. Não, não era candidata. Não tinha idade nem condições, mas... Ah, foi esse mesmo? E ele me cantou pelo jornal. Eu tenho os recordes. Ah, isso é maravilhoso. Mas como é que foi? Ele foi, onde é que foi essa cobertura? No Vitória Tênis Clube, lá no Engenho Novo, onde eu morava. Que existe ainda? Existe, o Vitória tá lá. É mesmo? É. Vitória existe ainda. Que eu saiba sim. E aí era uma das candidatas? Não, não era candidata. Teve um almoço para apresentar as possíveis candidatas aos jornalistas e ele tava lá. Eu tinha sido eleita glamourguer. Eu tinha 16 anos. Há quantos anos, gente, vocês estão... Que coisa linda. Eu fiz 80. Porque quando ele falou do Barbosa, não foi o Barbosa que passou a mão na sua cabeça num jogo. Então conta essa história. Como é que foi isso? Foi o lance. Você era menino. Era menino. Foi a minha consagração. Foi. 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 Foi um jogo. Um jogo do Vasco. Vasco Madureira. No Campo Madureira. O Barbosa passou a mão na minha cabeça, assim. E aquilo pra mim foi... Pô! Né? São momentos que a gente não esquece nunca, né? É. Quem foi o seu maior ídolo no futebol? Ademir. Ademir e o Beli Nanite. Copa do Mundo, você foi alguma? Copa do Mundo foi... Minha memória é maravilhosa, até. Não, mas saiu ótimo, né? Tá aqui pertinho, a gente pode... Foi. Você foi na Espanha, foi no México, foi na Itália. Eu só não sei localizar os anos. Mas México é de 70? México. O que que foi que você foi no México? Foi... Foi de Chipol. Você tava com o João Baldo no mesmo quarto. Olha isso. Mesmo quarto do João Baldo. Olha isso. Coisa... Quem é que não saiu daí, hein? Eu tava com o João Baldo. Saiu alguma música, algum livro? Com certeza, né? É. Grande figura, João Baldo. Meu querido amigo, meu irmão, morreu. Perdi esse amigo. Essas três tropas que eu me lembro, é assim. Agora, você acha que 8-2 foi mais dramático do que 50? Provavelmente não. Provavelmente não. Foi de 50 ou 50, você... Foi em casa, né? Foi em casa, né? Maracanã, lotado. É. Você tava lá, não tava? Lá de 50? Tava, tava. Mas você quase foi São Cristóvão, né? Seu tio, que levou você pra futebol, era São Cristóvão. É mesmo, né? É. Não tinha, era São Cristóvão. Ele que me fez Vasco. Eu consegui levar a vez do jogo do Vasco, porque o Vasco era ultimato, já. Então valia a pena ver o jogo do Vasco. Você lembra do grande jogo do Vasco que você viu? Eu lembro de alguns. A virada de 4x3. Eu lembro. Em cima do Palmeiras. Eu lembro. Eu lembro. Eu lembro. O jogo foi fantástico. Você ia muito a São Januário? O Maracanã frequentava, mesmo antes de virar jornalista? Eu ia. Eu ia. Eu ia. Eu ia. Eu era frequentador do Vasco. E aí depois, presidente, eu trouxe aqui esse... esse livro aqui, né? Ariba Rosa. É. Rubro Negro. Rubro Negro, é verdade. Um livro espetacular, hein? Por que que você decidiu, escolheu esse personagem pra fazer uma biografia? Ah, porque ele... Eu tenho a impressão de que eu sou ele. É mesmo? É. Ele... Ele... Trabalhava... Ele... Ele é muito, muito mais em rádio do que eu. Ele é em televisão muito mais do que eu. Mas também... Mas trabalhei em rádio, trabalhei em televisão. Trabalhei em jornal, ele também. Sou compositor. Eu acho que eu tinha uma vida parecida com ele. Eu gosto de uma cachaça. Uma cachaça, eu lembro também. Qual foi sua grande composição? Um bom sucesso. Nós chamamos de Meninos da Mandeira. Meninos da Mandeira. É. Fez sozinho? Fez o Rio Dora. Rio Dora. Olha esse. E a Vascaíno também. É aquela... Os Meninos da Mandeira. Essa música é linda. Agora, tudo isso que tá acontecendo com o futebol, né? O Maracanã... A geral, né? Que não tem mais. Essas transformações normais, né? Também nas nossas vidas, né? Que a gente tem que se adaptar, mas que a gente acaba sentindo um pouco, né? O sumiço, na geral, é o lamento. 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 Também tenha sido melhor para o espetáculo, mas... É uma pena você não ter no estádio um canto onde ficasse a geral. Fovão. 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 Você chegava aí a geral? Chegou aí? Fui muito. Fui muito. Fui muito. Eu não tinha dinheiro para ir arquibancar sempre. Raramente eu tinha dinheiro para ir arquibancar sempre. Raramente eu tinha dinheiro para ir arquibancar. Pegava o trem em cascadura? Pegava o trem em cascadura e eu só tava no estádio. Fovão. Aí teve a história também linda de sua no Pasquim, né? Foi um grande jornal, né? É. Pasquim, é. Pasquim, é. Já é. Eu já era jornalista, já era. Consagrado. Fovão. 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 دي. Outra grande figura, né? É. Aquilo era um Atmarsão, né? Era. Mas, deixa a parte. Eu tenho várias. Inclusive, tem um lá que eu não sabia que o Paulo César Caju tinha sido colunista de lá durante um tempinho. É. Nariz de ferro. E quem você preferia, o Jorge Cury ou o Waldir Amaral? O Jorge Cury foi melhor. Como ser humano, o Waldir Amaral foi melhor. Mas como profissional, o Jorge Cury... Maravilhoso, né? Sem dúvida, o Jorge era um craque. Tinha voz, tinha personalidade. E o Waldir Bueno de Camargo? Eu acho que ele já um pouco de inferior ao desse. Mas era um bem juntado. Um presidente sério. E era chefe, né? Era meditor. Mas ele... Era um lugar importante para o próprio sol. E nesse Rio de Janeiro, da sua época, né? O que que eram os lugares que você mais gostava de frequentar? O Barro Luiz. Barro Luiz. Barro Luiz, é. Que ficava na rua da Carioca. Rua da Carioca. Aí tinha ali também o Capela, né? Barro Brasil. É. Eu sempre fui um cronista ligado à Escola de Samba. Escrevi livros sobre a Escola de Samba. Escrevi jornal sobre a Escola de Samba. Eu sei que fui um jornal muito importante para escrever sobre a Escola de Samba. E a sua escola qual é? Portela. Muita gente acha que eu sou Mangueira. É, eu achava que fosse. Porque tem um samba chamado de Meninos da Mangueira. Samba da minha autoria. Um menino da Mangueira. Recebeu pelo Natal. É por aí. Mas, na verdade, eu sou Portela. Essa foto é a coisa mais linda do mundo, né? Isso fica no quarto deles. Essa foto aqui... Essa foto foi no Campo da Portuguesa. O fotógrafo é o Ronaldo Teobaldo. Ronaldo Teobaldo. O Vasco tem muitos vascaínos ilustres, né? Tem. E do samba, né? Ney Lopes, Martinho da Vila, Paulinho da Viola... Tudo vascaíno. Tereza Cristina. Pô, é uma equipe muito boa, né? Agora, pô, se você escrever alguma coisa, eu adoraria ler. Qualquer coisa que você escreva agora, seria maravilhoso ler. Eu tô parado, né? Tem que escrever, pô. É. É, outro dia eu tava falando pra ele, vou botar o... Gravador? Computador aí pra ele. De vez em quando... De vez em quando... O livro é maravilhoso, porque as coisas que você escreve, ó... São poesia, né? Não faço o possível pra referência às coisas. Se Deus quiser, pode fazer assim, né? É importante... Você sabe uma coisa. Nós estamos aqui hoje porque você, pra gente, é uma referência. Muito obrigado. Muito obrigado. Sérgio também. Sérgio também. Uma referência no jornalismo, uma referência como uma personalidade da cidade. Pelo que você fez pelo samba, pelo que você fez pelo Rio de Janeiro, pelo que você fez pelo futebol. Por isso que a gente veio aqui. Que a gente fazia questão. Obrigado, Sérgio. Esses Meninos da Mangueira, quando você fez, como é que foi? Você tava aonde? Como é que foi a inspiração? Pra fazer? Não tem nada especial, não. Eu fazia samba com o Rio do Hora. Fim muitas remunças com ele. E esse foi o que se mais projetou. Mas foi... Mas só isso, quer dizer... Foi o que se mais projetou. Mas não houve nada especial com ele. E você fazia música normalmente em bar, em casa? Fazia aqui. Marcelo Serqueira chamou ele de um incentivador. Falou do samba da Alessi Brandão, quando ele foi candidato a vereador. Ah, é? Era Sérgio Cabral, incentivador de casa sanguísta. Aí o Marcelo Serqueira chamou ele de um incentivador. É genial, seja no jornal ou na revista. Defensor da música popular brasileira. Sou carioca e eleitor. E para vereador, tu és minha bandeira. Vote em Sérgio. Sérgio Cabral. Em 15 de novembro, vou fazer meu carnaval. Se eu sou aquele estilo, eu não sei pra mim. Ah, que maravilha. A minha carregatura, vereador. Que legal, hein? Então, o incentivador. O incentivador. Fechamos assim. Parabéns pela sua história. Estamos aí, meu irmão. Tchau. Tchau.